Olha só, na pandemia da Covid-19, centenas de trabalhadores foram aí impactados, principalmente aí com suas jornadas reduzidas, outros infelizmente foram desligados dos seus postos de trabalho, mas tem uma fatia muito especial desses trabalhadores que acabaram aí se reinventando na pandemia. Hoje a gente conta a história de uma Três Lagoense que encontrou no hobby de fazer ali, ó, crochêzinho, uma grande fonte de renda. Vamos conhecer juntos a história de Carol Freitas, a crocheteira aqui de Três Lagoas. Tapetes, crópedes, cachepô, fita métrica, linha e agulha de crochê e você deve estar imaginando que eu tô aonde? Na casa de uma vovó? Nananina não, eu tô na casa de uma jovem empreendedora, a Carol Freitas, dona do perfil K Entre Nós. E hoje a gente vai desmistificar que crochê e jovem combinam sim na mesma frase. Bora lá! Meu nome é Carol Freitas, eu tenho 25 anos, sou formada em Engenharia Civil, pós-graduada em Engenharia de Segurança de Trabalho. Atualmente eu trabalho com meu pai, na oficina mecânica e também com crochê. Sou guia-bossa! Eu comecei lá na adolescência com a minha mãe, ela foi me ensinando, a gente foi fazer um tapete juntos, né, com crochê. E aí eu fazia uma carreira, ela fazia outra carreira e foi aí que eu fui aprendendo. Só que ficou por ali mesmo, lá na minha adolescência, meus 14, 15 anos. Eu até comecei a fazer um tapete sozinha, só que eu não terminei, coloquei ele lá no guarda-roupa e lá ele ficou por anos. E aí em 2020 veio a pandemia. Aí eu trabalho junto com meu pai, né, e com o lockdown, né, o movimento deu uma diminuída. Ele falou assim, olha, pode ficar meio período lá em casa, não tem necessidade de você ficar aqui o dia inteiro, né. E eu comecei a ter esse tempo livre no período da tarde aqui em casa. Aí eu falei assim, vou terminar aquele tapete que eu comecei, que ficou guardado lá, no guarda-roupa. Comecei aquele tapete, terminei, postei nas redes sociais e teve muito comentário, o pessoal comentou, tava muito bonito. E aí eu comecei a ter interesse em pesquisar mais outros materiais, outros tipos de coisas, né, com crochê. E foi aí que eu comecei a me envolver com crochê mesmo, porque eu vi que tinha interesse das pessoas. Pra mim era incrível pegar uma matéria-prima e eu comecei com a minha mão fazer um produto final, sabe. E foi isso. Aí até hoje eu já trabalhei em vários setores, desde a organização de casa, com kits, tapete e vestuário, acessório, bolsa. E tô nesse meio aí. Entre linhas e agulhas, a Carol tem feito do hobby um negócio. A terapia do crochetar tem rendido à engenheira uma grana extra que a fez descobrir uma nova paixão. Bom, tô livre. As pessoas estão gostando do que eu tô fazendo. Vou começar a trabalhar com isso. E aí eu comecei a vender chaveiros na época, né, em fio de malha. Comecei a vender chaveiros na cidade inteira. E logo depois comecei a pesquisar, né, porque eu fico futricando essa internet inteira. Comecei a pesquisar, pesquisar. E comecei com as bolsas, que foi o boom do meu crochê, que eu acho que eu vim de mais de 100 peças de bolsa na época. E aí eu comecei a tratar isso como negócio, né, como uma fonte de renda pra mim, porque tava assim gerando uma ajuda pra mim, né. E foi aí que eu, ali em 2020, ali pelo junho, julho de 2020. Qual que é o seu carro-chefe hoje? Hoje é o vestuário, que são as roupas, né. Deu uma cessada lá nas bolsas, o bolso ficou lá em 2020, 2021. E hoje em dia é o vestuário, que são os crópedes, né, blusinha que eu faço. Qual que é o preço médio pro consumidor? Ah, varia aí de 70 a 130 reais. Mas e aí, Carol? Crochê é coisa de vovó? Não, gente. Pelo amor de Deus, crochê não é coisa de vovó. Hoje em dia, crochê é moderno. A gente pode usar em qualquer ocasião. Tá super em alta todo ano. Não é só no começo ou no fim do ano. É todo ano em alta. E eu tento passar isso pros meus seguidores. Que é moderno, sim. Que pode ser usado, sim. E é isso. Você tá conseguindo influenciar digitalmente a moda aqui em Pez Lagoas? Tô tentando, né. Eu acho que sim. Acho que eu tô conseguindo, viu. Vem de muito crochê já. Muito crochê. Tchau, tchau.